Olá, olá Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar A morte, o destino e tudo A morte, o destino e tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Na boiada já fui boi Mais um dia me montei Não por um motivo meu Ou de quem comigo houvesse Que qualquer que ele se pede Porém por necessidade Dom de uma folhada Com as ruas que eu morri Foi adorou muito o tempo Laço firme e braço forte Fui sugado em muita gente Pela vida segurei Seguia como no sonho E fui a mulher um rei Mas o mundo foi voltando Nas patas do meu cavalo E nos sonhos que fui sonhando As sessões se clareando As sessões se clareando Até que um dia acordei Então não pude seguir Falente no gasto e nente E dão de gado e gente Por que gado a gente marca Dão de ferro engorda e mata Mas com gente é diferente E você não concorda Não posso me desculpar Não canto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de ao lado Vou cantar em outro lugar Na boiada já foi foi Boiadeiro já foi foi Nem por um motivo meu Se qualquer que ele tivesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Que ele faz tão em mim Que ele faz tão em mim Que ele faz tão em mim Para maisync você Choose pra quem